Bolívia, país de riqueza histórica e cultural, de natureza singular, de diversidade geográfica, climática e étnica. País que vivenciou períodos de intensas revoluções, estabilidade política, ditaduras e problemas econômicos. O Estado Plurinacional da Bolívia tem população estimada em mais de 11 milhões de habitantes. Localizado na América do Sul, fronteira com o Brasil, a Bolívia é o país homenageado deste ano no Congresso Brasileiro de Missões. Apesar da aparente liberdade religiosa no país, apenas 16% da população é composta por evangélicos, número que vem aumentando nos últimos anos, fruto do trabalho missionário nesta nação.